Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Pythonando. E nessa aula nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Muitas pessoas tendem a sempre tentar resolver os problemas da linguagem de programação com objetos primitivos, como por exemplo dicionários, duplas, listas, dados primitivos da linguagem de programação, como por exemplo dicionário. Por exemplo, se você quer, por exemplo, vamos lá, criar aqui uma variável pessoa que vai representar o tipo de dado pessoa, o que a maioria das pessoas fariam? Criariam um dicionário, dentro desse dicionário aqui teriam alguns dados, por exemplo, deixa eu só dar um CTRL Z aqui, o nome da pessoa, aí aqui teria o nome Caio, por exemplo, nome, deixa eu pensar, profissão, profissão, aí aqui eu coloco programador, o que mais que eu posso colocar aqui? Profissão, rua, minha rua, minha rua, e o número da minha casa. Número, dois pontos, três, quarenta e um. Beleza, criei um, entre aspas, um objeto, onde possui o nome, profissão, rua e número. Isso daqui você vai falar, Caio, parece um pouco com o instruct da linguagem C, se você já programou. Tá, isso daqui não é errado fazer, funciona. Isso daqui poderia ficar um pouco pior, vamos supor, você tem mais de uma casa, você tem, ah, tal semana eu tô numa casa, tal semana eu tô na outra, e aqui dentro você tem que ter uma tupla, que pra referenciar o número das suas duas casas, três, quatro, um, e a outra casa tem o número cinco, cinco, meia. Então aqui você vê que essas estruturas dados começam a ficar um pouco complexas. E não é errado fazer dessa forma, só que quando você vai trabalhar com projetos de verdade, projetos grandes, trabalhar dessa forma pode trazer grandes prejuízos, principalmente se você trabalha numa grande empresa, ou se você tá desenvolvendo um projeto pessoal, que é um projeto grande, você quer dar manutenção nesse software, fazer da forma mais performática, da forma mais legível possível, utilizar dicionários nesse tipo de caso pode ser um erro, um erro razoavelmente bem grande, mas que é cometido por muitas pessoas por falta de conhecimento mesmo. Não tô falando que é errado, você usar isso em projetos simples, projetos pequenos, mas quando você tá trabalhando em algo que pode se estender muito, fazer esse tipo de coisa pode custar muito caro mais pra frente, porque uma hora ou outra você vai ter que mudar o seu código para o que a gente vai falar aqui hoje e em próximas aulas, ok? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar estruturas de dados específicas para um determinado tipo de objeto. Por exemplo, eu tenho objeto pessoa, eu tenho objeto carro dentro do meu sistema, eu vou precisar desses dois objetos. Eu não vou utilizar um objeto primitivo da linguagem, que é o dicionário, porque o dicionário foi feito para resolver todos os problemas. Então eu vou criar um tipo de objeto para resolver o meu problema. E aqui a gente vai chamar de named tuple, ou seja, tuplas nomeadas. E aqui a gente vai ter duas vantagens. A gente vai ter o comportamento de uma tupla, ela vai ser imutável, a gente pode acessar por index, e também a gente vai ter a vantagem de um dicionário, e de uma classe, ou seja, a gente pode nomear isso. E aqui o pessoa, o que a gente teria que fazer? A gente teria pessoa na posição nome, aí ele me mostraria o nome Caio. Cadê? O que é que deu de erro aqui? Ah, aqui está faltando uma vírgula. Beleza, a pessoa aqui lhe mostrou o nome Caio. Eu quero acessar como um objeto, pessoa.nome, por exemplo. Isso aqui já não vai funcionar, isso aqui vai trazer problemas mais para frente. Então vamos aprender a resolver isso? Então, na biblioteca padrão da linguagem Python, a própria linguagem Python, já implementa algo para a gente, chamado named tuple. A gente vai poder criar duplas nomeadas para representar um objeto nosso. Vamos vir aqui, From Collections Import Named Tuple Named Tuple Eles sugeriam aqui para mim. Aqui no Named Tuple, eu posso criar um tipo de dado que não é primitivo da linguagem de programação. Eu estou criando o meu tipo de dado. Então aqui eu vou, por exemplo, chamar pessoa, uma variável chamada pessoa que poderia chamar qualquer nome. Vou chamar aqui Named Tuple, que é a nossa função que a gente importou. E aqui eu vou passar como primeiro parâmetro, o nome do meu tipo de dado. Eu quero que esse tipo de dado seja pessoa, vírgula, entre a... Aqui eu posso... Diversas formas de passar os dados. Eu posso passar entre uma lista ou entre... Ou como se fosse um string separado por espaços. Isso vai ser os dados que aquele tipo de dado recebe. Ou seja, o tipo de dado pessoa aqui que eu acabei de definir, ele vai receber um nome, uma profissão, profissão, uma rua e um número. Perfeito. Legal. Vamos executar aqui. Beleza. Aqui deu erro. Collections... Aqui está faltando um S. Beleza. Vamos executar. Beleza. Aqui ele me mostrou. Se eu printar o Pessoa, a gente pode ver que ele vai ter uma Named Tuple aqui. Main.Pessoa, que foi o tipo de dado que eu acabei de nomear aqui. Ok? Então, agora nós temos um tipo de dado que é o Pessoa. Então, vamos criar esse tipo de dado? Vou falar que Caio é igual a Pessoa. Pessoa. O tipo de dado Pessoa, eu vou passar aqui o primeiro nome vai ser Caio. Depois vai ser... A profissão vai ser Programador. Programador. Depois nós vamos ter a rua. Minha rua. Minha rua. E depois nós vamos ter... Deixa eu pensar. Número. Aqui a gente pode passar como inteiro. 431. Vamos executar aqui. Beleza. Vamos criar o Caio 2. Por que você vai me perguntar? Mas Caio, por que eu simplesmente não posso utilizar uma classe, por exemplo? Você poderia, mas não é o recomendado. Eu estou ensinando você a fazer da forma certa, da melhor forma possível. Programar Python de forma pitônica, de forma que qualquer programador Python experiente vai olhar o seu código. Quem fez esse código que é um programador experiente, dá um código muito bom, eu consigo ler e fazer minhas alterações nesse código. Eu estou te ensinando nessa aula programar da melhor forma possível utilizando a linguagem Python. Você poderia utilizar uma classe, por exemplo, só que você teria que implementar por conta própria o DunderEc, o DunderHapil, você teria que... o DunderSTR também. Ou seja, você teria que implementar muita coisa que o NamedTumple implementa para você. Eu já vou explicar isso para você. Aqui eu vou criar o Caio 2. Você vai ver que o Caio e o Caio 2 são exatamente iguais. Se eu executar esse código, o que eu posso fazer? Eu posso falar que Caio é igual ou igual a Caio 2. Se todos esses dados batem, teoricamente eles são iguais. Concordam? Não estou perguntando se eles estão no mesmo endereço de memória, se são da mesma instante, portanto, se os dados batem e é isso que eu quero. Teoricamente, se eu der um Shift-Enter, isso daqui vai mostrar True. Aqui já mostra para vocês um pouco do porquê utilizar NamedTumple e não classes. Porque se você estivesse utilizando uma classe comum que não fosse uma NamedTumple, o que você teria que fazer? implementar o Dunder EQ Dunder para que isso acontecesse. Você teria que implementar a comparação entre as classes. Isso já traria desgaste no projeto, já traria tempo, tempo é dinheiro. Então, quando a gente está trabalhando com NamedTumple, a gente não precisa implementar o Dunder Equi, o Dunder Str, o Dunder Happil, rapper. Não sei pronunciar muito bem. Ou seja, ele já implementa muita coisa para a gente. Quer ver o Dunder Str, o Dunder Happil? Se eu printar aqui Caio, olha o que ele vai me mostrar. Pessoa, o nome é Caio, profissão é programador, a rua é minha rua e o número é 431. Se eu crio uma classe, ele ia me mostrar um negócio muito louco. Ele ia me mostrar assim, a instância de... Ele ia mostrar a main.pessoa, por exemplo, o endereço de memória. Não ia me mostrar esses dados como está bonitinho aqui. Mais para frente, mais para frente, eu mostro isso para vocês. Ok, galera? E aqui ainda, eu tenho a vantagem disso daqui ser uma tupla e não uma classe. Mas Caio, qual que é a diferença entre uma tupla e uma classe? A classe, ela não é iterável. A tupla, ela é iterável. Então, significa que eu posso fazer isso daqui. for e in Caio e eu printar o i, print i, ele vai me mostrar Caio, programador, minha rua e 431. Caio, programador, minha rua e 431. Isso permite a gente fazer list comprehension, map, filter, lambda. Então, aqui a gente tem uma facilidade muito grande para trabalhar com essa estrutura de dados, coisa que a gente não teria se fosse uma classe comum ou se fosse um dicionário. Ok, galera? E outra vantagem que a gente tem ainda é que essa name it up, aqui, quando a gente cria, quando a gente instancia, a gente cria um novo tipo de dado, isso daqui pode ser de forma programática. Isso daqui não precisa, você já não precisa definir esse tipo de dado. Conforme o usuário vai usando o seu programa, você cria tipos de dados novos que você pode fazer. Olha só, vamos lá. Eu poderia vir aqui e falar def, monta, name it up, name it up. Isso daqui é coisa que você não conseguiria fazer com uma classe, por exemplo. Vamos vir aqui, o que a name it up precisa? Ela precisa do nome do tipo de dado e quais são os campos que aquele tipo de dado recebe. Então, eu vou criar uma variável chamada nome e os campos de dado a gente nunca sabe quantos são e quais são eles. Então, por isso, eu vou utilizar args aqui. Args, ou seja, recebe um monte de parâmetro aí. A quantidade de parâmetro que vem, o primeiro coloca dentro de nome e os outros encapsula tudo dentro de args. Aí, a gente já tem que trabalhar um pouquinho com o encapsulamento aqui dentro da linguagem Python. Mas não vamos entrar nesse detalhe de args que o arg tem encapsulamento, tem encapsulamento, porque não é foco aqui da aula e sim de named tuples. Beleza? Então, aqui a gente vai falar que uma variável chamada qualquer objeto vai ser igual a named tuple que a gente importou aqui em cima. Qual vai ser o nome dessa named tuple? O nome que alguém passar para a minha função. E quais serão os campos que essa minha named tuple vai ter? Esse é o meu tipo de dado. Args. se ele mandou três campos, põe três campos. Se ele mandou cinco, põe cinco. Se ele mandou vinte, põe vinte. E aqui a gente pode simplesmente return objeto. Agora, se a gente chamar essa função monta named tuple. Eu vou passar aqui carro, por exemplo. Carro. E os args vão ser deixa eu pensar nome, cor, modelo, o que mais que carro tem? Nome, cor, modelo e marca. Modelo e marca. Beleza. Se eu der um shift enter, ele vai mostrar aqui, dunder main, dunder.carro. Porque eu só fiz isso daqui. Eu só instanciei e joguei e retornei para uma variável. Que teoricamente eu não retornei para variável nenhuma aqui. Agora eu posso fazer assim. Eu poderia jogar isso daqui para dentro de uma variável. Falar, por exemplo, x vai ser igual a isso daqui. Carro. a gente pode chamar de carro de preferência, né? Carro. Vamos chamar. E agora a gente pode falar que assim, ó. É civic vai ser igual a carro. Qual o nome do carro? Civic. Cor, preto. Modelo, 2010. E a marca é Honda. Se eu der um shift enter, aquele deu um erro, o Honda não está entre aspas. Beleza. Aqui eu posso printar o civic. Aqui ele já mostrou. Carro, nome civic, cor preta, ou simplesmente poderia vir aqui e fazer isso daqui, ó. Ctrl C. A gente pode apagar isso daqui agora. Apaga isso daqui. Apaga aqui e cola aqui. Isso daqui também funcionaria perfeitamente. Agora eu tenho um tipo de dado carro que contém o nome civic, preto, modelo 2010 e a marca Honda. Ok, galera? A gente criou um novo tipo de dado. Só que aqui a gente tem alguns problemas. Quando a gente... Vamos supor, se eu vim aqui e retirar o Honda daqui, o que vai acontecer? Ele vai me dar um erro. Está falando que está faltando um parâmetro para eu passar. Mas por que isso aconteceu? Porque quando eu criei o tipo de dado, eu falei que ele precisava de nome, cor, modelo e marca. Quatro parâmetros. Aqui eu passei civic, preto e 2010. Três parâmetros. Então, os parâmetros para eu passar aqui são obrigatórios. Eu poderia passar um none aqui. Isso funcionaria. Beleza, funcionou, não teve problema. Mas eu tive que passar o parâmetro none. Mas vamos supor que eu não quero passar esse parâmetro none, mas o modelo marca ele é opcional. Se o usuário passar, salva em marca. Se não passar, não salva. Ou, por exemplo, eu preciso definir alguns tipos de dados aqui. O nome tem que ser uma string, a cor tem que ser uma string, o modelo tem que ser uma string e por aí vai. Então, a gente não consegue definir tipos de dados também. A tipagem é unicamente dinâmica. Eu não consigo transformar isso aqui em uma tipagem estática. Então, aqui a gente não vai utilizar mais o named tuple de collections. A gente vai utilizar typings named tuples. Caio, o que é isso? Vamos lá, não tem segredo nenhum. Vamos vir aqui, vamos importar from typing, import named tuples, beleza. E aqui eu vou criar uma classe. E olha também como a syntax disso daqui é muito melhor. Eu posso vir aqui, vamos vir nessa célula de cima, class, eu vou criar aqui carro, beleza, sem problemas. Ou vou chamar de car para diferenciar, né? Aqui ele vai herdar de named tuple, named tuple, named tuple, e aqui, como ele é uma classe, a gente está herdando, começa com N maiúsculo. E tá, e aqui eu vou definir os meus parâmetros. Caio não precisa do dunder init? Não, ele já implementa para a gente. A gente pode simplesmente vir aqui e fazer isso daqui, nome, dois pontos, e o tipo de dado, str, cor, dois pontos, str, sem precisar do init, porque isso aqui já é implementado pelo named tuple, modelo, dois pontos, str. Aqui vocês vão ver que é mais parecido ainda com o struct, até na syntax, na forma de se visualizar a marca, dois pontos, str. Então aqui eu já estou passando qual é o tipo de dado também. Então a gente pode simplesmente pegar um analisador de tipos de dados do Python, como o MyPy, analisar o nosso código e ver se tem algum erro, por exemplo. Vamos rodar isso daqui, beleza, sem problemas nenhum, né? Agora eu posso criar c1, carro1 vai ser igual a car, e aqui eu passo civic, civic, preto, 2010, como eu passei ali, e a marca é ronda. Caio, esse typing named tuple já implementa tanto o dunder happy ou o dunder eq implementa. Vou mostrar isso para vocês agora. Vamos vir aqui, c1 e c2 vão ser iguais, shift enter, agora eu vou perguntar, c1 é igual a c2? executar o meu código, ele vai mostrar true. Se eu mudo de ronda para ronda com r, que seria errado, ele vai mostrar false, porque eles não são iguais mais, ok, pessoal? Caio, ele implementa o dunder happy, ou implementa? Se eu printar o c1, tá aqui, car, beleza? Olha, tô passando um carro da pamãe aqui na minha rua, galera. É difícil essa vida de gravar aula, viu? Vamos esperar passar e eu já volto. Tá, beleza, vamos continuar aqui, pessoal. Aí você vai falar, Caio, mas se eu quiser que marca, por exemplo, não seja o tipo de dado str, seja um dicionário, como que eu vou fazer isso? Ó, e aí, se eu quiser que seja uma tupla, por exemplo, ou se eu quiser que seja, esse dado seja qualquer um. Ah, esse, ou marca, ele pode ser tanto string, quanto inteiro, ou como qualquer outra coisa. Como que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui de front typing, que é uma biblioteca que já serve para isso, nativa da linguagem Python, ok? Tem uma pep só sobre ela. Se eu vim aqui e falar, vou importar tanto n, só para mostrar para vocês, n, vamos importar optional, optional, vamos importar também duple, dicte, e acho que está bom. Então, aqui vamos supor, eu quero que o marca seja um dicte, então vem o dicte, aqui eu posso falar também para o dicte, quais são os tipos de dados, tanto da chave quanto do valor, ou seja, eu quero que a chave seja um string, e o valor seja um string também. Aqui eu não vou executar, porque não faz sentido a marca ser um dicte, é só para mostrar para vocês. Ah, Caio, o nome aqui, ele pode ser tanto um número, quanto um string, ou uma tupla, ou qualquer coisa. Então, n, que a gente importou aqui, tipo de dado, n. Ah, Caio, eu quero que seja, então, a cor, ela é optional. Talvez o usuário não precise passar a cor, se ele passar, beleza, salva a cor dentro de cor, mas se ele não passar, está tudo bem, não tem problema a cor, não vim, ok? É tudo bem, não exija que a cor exista. Eu posso vir aqui e passar, por exemplo, eu quero que ele é optional, e se alguém passar, ele tem que ser uma str, ok? Então, aqui a gente consegue definir, diversas coisas, que a gente não consegue fazer, com o collections named tuple. Então, é muito mais ideal, utilizar, tanto o typing named tuple, do que o named tuple. Ok, se você não precisa definir, tipo de dados, você não precisa que algum dado, seja opcional, você quer que isso seja imutável, o named tuple vai te atender, sem problemas nenhum. Agora, se você quer que seja imutável, você precisa definir, definir tipos de dados, você precisa ter comparações, o named tuple do collections também, você quer que algum dado seja opcional, e por aí vai, agora o typing named tuple, vai te atender, sem problemas também. Só que aqui, tem alguns problemas, que os dois, tanto o collections named tuple, e o typing named tuple, não resolve. E quais problemas são eles? Por exemplo, vamos supor que eu quero criar, uma classe carro, que vai servir para todos os carros, e vai ter uma classe, olha o carro, passando de novo, vamos ter que esperar o carro, passar de novo, pessoal, já não dá para escutar, vamos lá. Então, eu tenho minha classe base, que é o car, e depois aqui, eu vou ter, por exemplo, uma classe civic, eu quero que a classe civic, também seja uma named tuple, e eu quero que a classe civic, herde da classe car, ou seja, tenha todos esses atributos, e isso daqui, não vai funcionar, a gente não pode, herdar atributos, de uma named tuple, de uma typing named tuple, ou de qualquer outra, da collection named tuple, para uma outra named tuple, então a gente não consegue, fazer esse tipo de herança, algo que seria, extremamente interessante, ou por exemplo, se eu quiser vir aqui, falar que se é um ponto nome, se eu executar isso daqui, ele vai me mostrar, civic, mas eu quero trocar esse nome, eu quero que agora, ele seja um fiesta, se eu der um shift, enter, ele vai me mostrar, um erro, isso daqui, não é mutável, ele é imutável, certo, atributos, tipos de dados, imutáveis, são extremamente interessantes, são necessários, dentro da linguagem de programação, existem momentos, que nós vamos precisar, utilizar dados imutáveis, nós não podemos utilizar, dados mutáveis, a todos os momentos, cada coisa serve para uma coisa, e cada coisa resolve o seu problema, só que em algum momento, você vai precisar, de dados mutáveis, e para isso, as name tuples, não servem, aí a gente vai entrar, em outro assunto, que é sobre data class, mas isso eu vou deixar, para outra aula, ok galera, então é isso, um abraço, não se esqueça, se inscrever no canal, deixar o like, se ficou com qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, que eu vou ajudar todos vocês, então é isso, um abraço, ah, lembrando, não se esqueça, de entrar no nosso canal Telegram, dicas diárias, todos os dias por lá, e um abraço.